O que é o que lá? Meu Deus! Vai pra lá, filha! Vai pra lá, filha! Olha pra cima! Olha só! Tem que pular! Olha só ventando! Olha só! Olha aí, olha aí! Vai pra lá, rapaz! Olha, se forçou, olha! Olha só! Deixa eu vir aqui lá, deixa eu vir aqui lá! Olha, 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 olha! Eu venho aqui, mola! Vira, vai pra lá! Só pra lá! Vira... Vira, meu Deus! Vira, meu Deus! Vira, meu Deus! Isso não tá me lendo! Vira, meu Deus! Sai, os teus! E os teus! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Vai pra lá! Entra mãe, entre! Entra, entre! Olha lá! Olha! Olha ali! Olha aqui! Tá pegando outra escada pra olhar a telha lá pra cima! Ei, gente! Vai bater um fio aí, ó! Olha só ali, ó! Olha só ali, ó! Olha só no baixo do fio aqui! Olha só no baixo do fio aqui! Olha só o rabo dele que passou ali! Passou aqui com os caras! Viu aí, irmão? Viu aí? Viu aí? Viu aí? Viu aí? Viu aí?